Fala galera, aqui é o Thiago, velho. E hoje, galera, tô no rancho do Thiago. É mesmo, velho? Não, não tô no rancho do Thiago. Nem sei onde é que eu tô, mano. Acho que eu tô em Itajaí. E galera, pra quem não sabe, o Thiago, velho, tem um barquinho também. Esse é o barquinho do Thiago, velho. E olha o nome do meu barquinho, mano. Aligeneje, né? Gostaram, né? Mano, o ET que ia ficar doidão com esse aí, né? Pois é, mano. A gente convidou ele pra vir, né, mas... Pô, da próxima vamos pular aí, né, na sua nave. Olha aí, ET. Barco perfeito pra nós navegar aí, ó. O Jack veio comigo porque ele é o mais novo contratado do canal do Thiago. Eu sou contratado, velho. Eu fiquei surpreso, Thiago, que você me contratou, velho. Nunca fiquei tão feliz na minha vida, mano. Primeiro dia de emprego vai ter o quê? Já vamos fazer churrasco. E ainda andar de barco, né, velho. Vai ser passeio de barco, vitamina de uma gaga. Gago, uma aguinha. E aquele churrascão que não pode faltar, né, mano? Então é isso aí, galera. Agora a gente vai lá pra descer o barco no rio e vamos subir rio acima. Nós vamos sair de Itajaí e vamos tocar até gaspar. Meia hora, eu não aguento mais, cara. Vamos tomar uma vitamina do magago. Também, tu tá de barco. Macacos me mordam. E ainda erramos o caminho. Nossa. Era pra nós estar aqui, a gente tá aqui, ó. No outro lado, nada a ver com a coisa. Ó, mas de acordo com o mapa, nós estamos a dois centímetros do nosso local. A um dedo do local. Ah, faltou um dedo só pra nós chegar, então tá. Tá de boa. Ô, Jack, vai de olho aí, louco. Eu tô de olho. Eu tô de zóbulo aqui, porque, ó, é. Senão, já manda tu passar no RH também. Não, Deus o livre, velho. O primeiro dia já ser demitido? Tá louco. O aligenígeno tá ali atrás. Mano, e agora? Acho que eu pego a esquerda. Mano, o Jonathan deve estar louco lá esperando. Porque ele já mandou a localização faz quase uma hora. Ele falou, porra, vocês vão demorar muito. Ah, mas estamos chegando, mano. Pode ficar de boa. E ele nem sabe que eu sou seu funcionário ainda, né? Não. Ô, caralho, mas aí o quê? Inclusive, o Jon é da Dallá. Legal. Tem que ter um carro aqui e já vim de rec. Tá ali. E agora vamos tirar o balco. Vamos ver se a gente consegue. É isso aí, galera. Tchau, velho. O aligenismo, né? Vidamina pra uma garra. Vidamina. Ó, minha roupa. A roupa joga tudo aqui. Já era. O que é isso? Uma baraga? É uma cadeira. Ah, uma cadeira. Tô indo bem equipado. Pois é. Vem tirar a sinarela aqui. Ó, galera, essa carreta aí. Na verdade, assim, ó. O aligenismo não é só meu. É meu e de outro amigo meu. O Jonas. Jonas. E a gente comprou de meia, né? Esse barquinho. Compramos tudo novo o kit. É 2020. Motor 20, capto 20. Careta. Careta 20. Não, a careta é a 19. Só que essa carreta a gente pegou bem feia e reformou ela. É, né? Até essa aqui foi engenharia minha. É bem feitinha, né? Ó, fiz aqui pra tirar o... Qualquer coisa pra não afundar a sinarela, né? Ah, arranca fora isso aí. Entendeu? Entendi. Gostou de bolos? Gostou de ouro bolos. Ah, e agora eu posso afundar ela na água que não molha a sinarela. Fechou? Aí mesmo. Ó a chuva. Ferrou! Chuva! Que legal, né? Top, chuva eu gosto. E quando ela chega aqui, começa a chover. Bom que enche o barco, né? É, aí é uma merda. Uma guarda por quadro. Ó, galera, meu ex-patrão aqui. Pode abandonar. Meu ex-patrão. Ei, ei, fala comigo. Sai, sai. Meu ex-patrão aí. Olha aí, Edson. Beleza, bicho? Ó, vamos olhar o carvão, mano. Não dá de jogar ali dentro da tua. Tiramos o aligienismo, né? Tá aí, ó. Pronto pra navegar. E hoje tem lancha que vai levar pau. Ô, Thiago, acho que a tua vai passar vergonha. Tem lancha que vai levar pau do aligienismo, né? Vem filmar aqui, ô, Thiago. Vem filmar aqui o que é que diz aqui, ó. Vê se vocês conseguem desentrar esse código. Motor de três. Três, sem ver. Agora filma o teu. O meu é quinze, o teu é três. O teu dá dois, velho. Vamos, galera. Botamos o aligienismo na água. Tá tudo preparado. Gasolina, churrasco, cerveja. Vamos dali. Caralho, cuidado, Thiago. Ó o barco. Ó o navio. É o verde lá que tá vindo tudo. Ó o navio, né? Meu, se esse navio passar aqui... Quer que empurre pra lá, Thiago? Se esse navio passar aqui, você imagina a onda que esse navio... É, começa a bater já ela. Ó, só que tinha que... Ah, eu vou fazer ligar. Tinha aqui o quê? Ih, mano, que legal. Acho que ele tá sem a chave. Ah, é? A onda vai vir forte, hein? Lembra aquela vez? Aquela vez começou a bater tudo. Ah, que a onda é bem forte. É. Tacionaram o carro lá já? Já, já. Ah, esse aqui vai... Dá água lá, ó. Dá no tranco, dá no tranco. Pega, hein, Thiago. Senão joga pra fora essa lancha tua aí. Vai, viga lá, pô. Mano, ele não tá dando pressão aqui, assim. Ô, Thiago, eu vou de encontro naquele de trás Atlântico lá. Pode ligar. Ai, meu Deus. Quer ver quem vai pegar essa bosta? Hoje é o dia dos barcos não pegar. Eita porra. Bom, galera, já tamo aqui em alto mar, em alto rio. Funcionou tudo certinho, Thiago? Funcionou. Eu tinha botado o cabo ao contrário aqui, daí eu bombava e voltava o combustível pro tanque em vez de... O motor é novo, né? Ah, daí pegou na primeira, mano. Pô, o problema é que a minha tá com defeito. Ah. Então tá acelerando por completo. Aí você tá com vantagem. Se você me desafiar por racha, acho que você ganha. Será, mano? Não tá acelerando, Thiago? Tô te falando. Eu tô achando estranho isso, cara. Depois lá, a hora que nós parar... Pô, mas vocês não têm um deg aí pra me emprestar? Tem algum deg? Nosso barco fica mais pobre do que não sei o que, velho. Ah, nós temos... É que tem aí pra nós... Três por dez. Vamos chegar aí. Três por... O meu tem gelo pra caramba. Você vai dar coca de água? É boa do seu aí, cervejinha, seu. Sanduíche natural. Parou. Porra, tu tem porta deg e tudo ali, né? Tá vendo, macaco? É porta deg e tudo. Ó, rapaziada, nós estamos aqui enrolando. Já quase quatro da tarde. A gente ainda não foi fazer o churrasco. Vamos dar ali? Vamos subir o rio. Pra cima daquela ponta lá, Thiago. Do flip-fire. Ah, não. Digo do... Ó, o patrão. Ó, isso que é um funcionário bom. Ah, excelente. Já tá aprovado, Thiago. Perdete o funcionário. Depois eu vou te falar tudo por que eu demiti. Cinco pila. Mano, mas como diz os antigos, quem vive de passado é museu. Então, tô dando uma nova chance. Só que deixa o... Quando tu tomar na rabiola, né? Bora, rapaz. O Bob é meu personagem. Mano, vamos que tá vindo um barco, mano. Vamos lá. Tá no meio do nóis aqui. Tem aquele peito. É tudo aí, Thiago. Uhul! É pau! É peito. Tem aquele peito. Vou tomar água. Ih, já ficou pra trás. Tomaram pau. Tomou pra... Ih, já era. Tem algum gag? Tem algum nag aí. Algum gag. Bom, galera, lá na frente tá indo o Titanic. O Bob tá se produzindo. É só botar a peruca que já tira um para-poço do cérebro, cara. Mano, tá tão quente nesse sol com a topaz e... de manhã. Bom, eu nem lembro de onde é que a gente saiu, mano. Ah, dali, verdade. Meu, olha ali que perigo, mano. Pega um pau daquele ali. Pegue, lhe, velho! Vitamina do magago, né? Não pode faltar. Vitamina do país, viu? E vamos dali. Bom, rapaziada, já andamos uns 30 quilômetros de rio. Mentira, andamos uns 30 metros. E olha o navio abandonado, mano. Que animal. Será que esse aí levava o quê? Degues? Navio de degues? Ah, com cerveja, né? Acelera com o navio. Acelera com o navio. Um... Primeiros ajustes aí, né? Ô, Thiago, tô achando que esse cabo aqui tá segurando. Na manelente. Tá ligado, ó. Vai bater ali, se ligar. É isso aí, rapaziada. Nós vamos tentar achar um lugar pra fazer um churrasco. Vamos dali mais um pouco, né, mano? Vamos dali! Já andamos o quê? Uns 10 quilômetros? Cara, pra cima da ponte já dá uns 10 quilômetros aqui lá. Tá, então vamos dali. Ó, mas tem barco vindo de frente, vamos. Não dá nada, pode dali. Ó, Thiago, dali que eu assumo. Então vamos dali, mano. Vou mais por aqui, né? Pela beirada que tá vindo um monte de barco lá. Que lugar malaviroso. Malaviroso. Tem muito palha. Tem muito palha, Thiago. Tem muito palha aqui, né? É. É. É leve, Thiago. É leve, Thiago. Vamos dali, rapaziada. Vamos dali. Como tá, velho? Como tá, velho? Como tá, velho? Como tá, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá navegando. Direitos autorais? Ah? Vamos passar por eles aí, ó. Olha os patos. É, pataiada! Ihuuu! É, velho! Olha lá, tem um guiozgue. Um guiozgue ali. Como é que foi que vocês fizeram o churrasco? Oxi! Vai pra frente. Mais uma hora e meia pra frente. Ah, mas não vamos tocar até lá, né? Não, não vamos voltar de noite. Vamos achar um lugar por aqui, né? É, galera. Eles ficaram pra trás. Nós passamos na bomba. A gente tava parado. Agora eles vão passar na bomba. Vamos ver se eles vão passar na bomba, né? Estamos limpando. Nós já estamos andando um tempão, né, Thiago? Nossa, a gente está andando mais de uma hora. Olha o lixão ali, ó. Que isso, velho? Mais de uma hora a gente está andando. Eita, pega, hein? Galera, não joguem lixo nos rios, hein? Se não, tranca na minha hélice. É, Deus o livre. Na minha hélice. Não é por causa da natureza, né? Paulo? Ah, é, né? Hélice, hein? Desgatouro. Ó, mais lixo. Eita. Não é, mano. Isso aí é alguma coisa pra pegar peixe, sei lá. Porque tem uma cordinha. Tem um monte desse espalhado pelo rio. Pode olhar. É, né? Tem uma cordinha. Galera, então não coloca uma cordinha pra pegar peixe. Olha lá, ó. Tá cheio daí. De deg. De deg. De deg. De degzinho. Tão chegando. Tão chegando. Taca ali pro mano. Ele vem passando a bomba só pra bambiar a nós aqui. Você vai ver. É, porque nós viramos eles agora. É, aham. Pode vir. Vem que eu vou dar uma latada nas costas deles. Pode vir. Ó, dá com o remo nas costas. Pega esse remo aí, ó. Dá um bag nas costas. Olha, ó. Dando grau a garrafa. É? Caramba no grão. Pô, tá cheio, Jack? Alguma armadilha pra pegar... Aí, aí. Pra pegar urso. Púfalo, não sei. Pegar urso. Pô mano, ali era um. Tá, urso marinho. Pão, pão. Pão, pão. Pão, pão. Pô, rapaziada. Chegamos aqui navegando e vamos fazer o nosso churrasco, né? Tá tudo aí. Só tem um pequeno porém. Um pequeno detalhe. Não trouxemos fogo. E agora, mano? Agora tem que botar o smigrim aqui, ó. Vamos pegar dois pedaços de pau e ficar esfregando igual largados e pelados. Pô, tem que pegar naquele dambu lá. Pô, faz assim, ó. Faz assim, ó. Pegue a mini lancha. Vai naquela casa lá, ó. E pede o dragão. Só que tem um cachorro lá querendo já comer alguém, né? A única maneira é ir lá. Vai lá, pô. Então vai ali, ó. Embaixo da ponte tem uns pescador. Vai ali embaixo da ponte e empresta ele. Depois devolve. Vem aqui, acende e devolve. Eu já deixo tudo preparadinho. Gasolina, tudo. Pega lá, vai, Edson. Vai, mete baixo aí. É, mano, aí. Vai comer o smigrim. Nós nadamos, nadamos, nadamos morrendo na praia. É, smigrim. Eu acho que é tudo culpa tua, smigrim. É, culpa minha nada. Tudo culpa tua, smigrim. Vamos lá de malzinho, mano. Ô Thiago, ó. Vamos ter que ir atrás dos arelhudos. Ó, e ainda... O que que eles tão fazendo? Traga o motor lá, cara. É pra acabar, né? Meu Deus do céu, homem. Vamos ter que ir atrás, Thiago. É muito amigo. Tá louco. O que nos resta é uma vida mina de uma gaga. Que desolingue isso. Bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos ver se a gente conseguir o isqueiro. A gente vai fazer o churrasco. Se não, a gente vai embora. O que que eles fizeram, mano? Ei, pega tua lanche e vai lá pegar ele. O que que eles fizeram? Ah, sério, mano? São retardados? Só pode? Não, mano. Vai lá, vai lá. Corre lá, Thiago. Ah, mano. Não tá falando sério, né? Joguei sim, joguei sim. Ah, mano. Esse refundo, mano. Tem que cuidar. Ô, mano. Tá aí doido de perigo de se afogar, né? Isso não é coisa que se faça, mano. Isso não é brincadeira. Aí, ó. Correr tá te levando, mano. Ó, mano. Isso não se faça, tá louco? Perigo de se afogar, mano. Se tu engole água e apaga. Ô, velho. Engolei muita água, mano. Essa foi pisada, mano. O que é isso tudo aí, amigo? A moto dele tá lá em Itajaí. Ah, tudo aí. Eu tô sempre errado, né?